Salve galera, Original Sneakers! Eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu estou na Outlet Adidas. Muita novidade, muitos tênis legais, masculino, feminino, e o melhor, um bom preço, porque a loja está com 30% de desconto nos tênis e 20% nas roupas, então bora ver, agora esse daqui com a língua de leopardo estava sem preço, mas é um tênis feminino bem bonito, preto, predominante, esse daqui, R$ 350,00, e ainda tem 30% de desconto. O último vídeo que eu fiz, tinha 40% de desconto, quem assiste os vídeos e segue lá no Instagram, viu que eu fiz bastante assessoria na Adidas, porque os preços estavam bem baixos. Continua com um bom preço, esse daí R$ 379,00, e ainda tem 30% de desconto, então é só você pegar o menor valor da etiqueta e ainda jogar 30%. Esse daí tem R$ 120,00 de desconto, esse daqui vai sair de R$ 1.300,00, caiu para R$ 1.000,00 e tem mais 30%, vai sair R$ 699,00, ultra boost. Tem ele no todo branco e no todo preto, todo preto só tinha numeração R$ 39,00, e no branco tinha R$ 34,00, R$ 35,00, R$ 36,00. Agora essa cor aqui, novidade, não tinha visto ainda. Tá muito bonito esse ultra boost, 30% de desconto. Mesmo preço do branco. Lembrando que eu faço assessoria, não consegue ir na loja, mora em outra cidade, eu compro e envio para você. Tênis, chuteira, só chamar no Instagram, original sneakers underline. Solado de borracha natural, que dá mais durabilidade. R$ 500,00, vai sair R$ 350,00. Esse tá R$ 350,00. Com o desconto, vai sair R$ 245,00. Tem R$ 105,00 de desconto. Ó, o XPLR, muito bonito. Tem outra cor aí também, que eu achei sensacional. E tava no preço de R$ 6,99, com 30%. Que vai sair R$ 489,00, o XPLR. Ó, Stan Smith, o clássico. Saindo por R$ 300,00. R$ 350,00. Desculpa, R$ 350,00. Ele é R$ 500,00, tem 30%. Vai sair R$ 350,00. Olha essa cor do XPLR. Bonito, hein? Sem preço, talvez seja o mesmo do outro. R$ 489,00. Ó, mais ultra boost. Ó, R$ 120,00 aí de desconto. Então, tanto no feminino, como no masculino, tem muita coisa legal. E R$ 30,00 de desconto aí. R$ 5,99. Piro e Boost. R$ 479,00. R$ 5,99. E lembrando, você que quer algum tênis, mora longe, mora em outra cidade, e não consegue ir na loja. Entre em contato pelo Instagram, que eu compro e envio pra você. Ó, R$ 3,99, hein? Esse mini Adidas aí, mini fórum. Lindo. Mas R$ 3,99. Bom que tem 30% de desconto, né? R$ 350,00. Tem R$ 105,00 aí de desconto. A de zero. R$ 6,99. Vai sair R$ 489,00. Se eu errar algum preço aí, ó, pode corrigir nos comentários. 30% de desconto. Ó, número 45, a galera que pede. Isso aí tem 44, tem 45. O primo distante ali do samba também. Chuteira. 43 do ramo. De R$ 500,00 por R$ 350,00. Esse também tinha 45. R$ 350,00. Tem 105 aí de desconto. Isso aí é 245. Então é só pegar o menor valor. E colocar aí menos 30%. Então, precisa de assessoria? Eu compro o envio pra você. Só entre em contato aí. Pelo Instagram. Ó, esse aqui tem 45, hein? Ó o precinho. Ó, R$ 2,99. Vai sair R$ 209,00. Tem número 45. Então, precisa de assessoria? Só chamar. Original sneakers, underline. Que eu compro e envio pra você em qualquer lugar do Brasil. Dá uma conferida lá no Instagram. Ó, bonito. Número 45. Ó, fórum. Eu gravei um vídeo de fórum lá no meu Insta. Depois confere lá que tá lindo demais aquele fórum. Ó, mais do ramo aí. Número 44. Ó, mais a de zero. R$ 550,00. Bonito, hein? Esse a de zero aí. Os corredores aí que curtem demais a de zero. Nunca calcei. Mas deve ser um baita tenis. Ó, mais Stan Smith aí, ó. De R$ 500,00 por R$ 350,00. Ó, tem bastante coisa legal. Alguns modelos diferentes. Se comparando a minha última gravação aí na Outlet Adidas do Shopping Light. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça. Segue lá no Instagram. Porque tudo que vai pro YouTube, antes vai lá pro Instagram. Que aí a galera já vê em tempo real. E eu faço assessoria e compro envio pra você. E aí você não perde. Porque alguns acabam rápido. Beleza? Valeu! Valeu!